Fala aí, carinha! Diga para a criança aqui no Roblox, mas então, gente, quando for inscrito no canal, se inscreva e deixe o like. E, gente, bora pra essa partida se entaginhar. E, gente, a partir de já começar aqui é o soma sobrevivente, gente. Beleza, soma sobrevivente e eu já tava indo pra onde? Pra parede, gente. Por quê? Porque eu me confundi isso da sala, gente. Eu tô muito confusa, mas tá bom. Aqui não tem PC. Vamos ir pra outra sala. Peraí, pessoinha, me siga. Me siga, pessoinha. Vamos ver se aqui tem PC. Não tem PC, pessoinha. Pode voltar, pode voltar, pessoinha. Vamos ver nessa sala aqui. E... É aqui que errou? Não, não é, gente. Não é aqui que errou, não, gente, mas tudo bem. Vamos ver aqui nessa salinhazinha. Opa, tem PC. Aqui, ó. Venha, venha. Venha, venha. Venha, 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 venha. Você não vai vir aqui, não? Ué? Então tá, né? Vou vir aqui e hackear sozinha. Será que eu hackei lá, gente? Será que eu hackei lá? Porque daí já vai ser bem mais rápido o PC. Eu não sei se eu hackei lá ou aqui. Acho que eu vou hackear aqui mesmo, gente, mas tudo bem, tudo bem. Então termina já que é esse PC. Negozinha. E eu tô com o meu kit novo de Natal. É... É bonitinho, gente. É bonitinho. Eu gostei, eu gostei. A peçunha já foi pega, mas eu não vou salvar ainda lá, não. Por quê? Porque eu tô terminando de hackear o PC, gente. Olha só, ó. Ó, eu já tô hackeando. Já tô terminando de hackear esse PC, peraí. Aguenta aí, aguenta. Vixe. Gente, calma. Calma aí, menininha. Eu já tô indo, já tô indo. Ó, não tá perdendo vida. Pronto. Foi. Foi. Terminamos de hackear o PC. Agora eu vou ir lá salvar a menininha. Pera. Ela já foi salva? Caraca! Não! Gente, do céu! Cisíiro! Gente... Eu acho que eu tô passada, chocada. Gente, do céu, eu levei um pouco de susto aqui, mas tá bom. Eu levei susto, mas passo bem. Passo bem, gente. Eu passo bem. Não tem PC aqui, mas beleza. Vamos vir pra cá hackear. E aqui já foi... Não, aqui não foi hackeado ainda, não. Vamos terminar de hackear, né, menininha? Vamos terminar de hackear aqui na calma, na paz, né? Vamos... Você tá... Você... Você... Você tá um... Coisa bonita, hein? Combinou. Achei chique, mas tudo bem, gente. Vamos terminar de hackear já esse PC. Pronto? Pronto. Ó, já tá vindo. Vem pra cá. Vem aqui. Vem pra lá. Fecha sua porta. Se não, vai dar ruim. Dou a volta. Venho pra cá. Entro nesse buraco. Venho pra cá no meio. Entendeu, gente? Entendeu? Essas são as minhas técnicas. Seja ninja. E aqui não tem PC. Só tem capa, gente. Que tristeza, mas tá bom. Tudo bem, tudo bem, gente. E a peçonha vai pegar lá, lá, lá e vou salvar. Porque eu quero ganhar uns dinheirinhos também, né, gente? Eu não quero ficar pobre, não, gente. Ah, e quando você salva, gente, você ganha mais dinheiro também, hein? Ai! Não, peraí, ah! Não, 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 não. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí, gente. Abre a porta. Sai correndo. Vem pra cá. Vem pra lá. Lá que tá o erro. Vamos já salvar aquela pessoa. Que já vai tá bem aqui. Pera aí. A peçonha foi salva, só que ela acha que ela vai ser pega. Né? Né, gente? Pera aí. Vamos ver. É. Ela vai ser pega. Enquanto isso, a gente só aqui se observando. Então é, gente. Na cá... Ixi. Agora que eu tenho que correr, né, gente? Agora que eu corro. Tem PC aqui. Eu vou hackear, né, menininha? Bora, bora, bora. Bora hackear. Bora hackear o PCzinho aqui de Bonangô. Que já sabemos que talvez tem a gente lá pra salvar. Então é, gente. Tamo na calma. Estávamos na calma até a pessoa ir errar. Mas tudo bem, gente. A gente hackeia. A gente vai hackear o PC. Já tamo terminando. De dois é bem mais rápido, gente. E a pessoa nem tá perdendo vida direito. Então é, gente. A gente vai na calma. Vamos terminar de hackear o PC. Então é, gente. Na calma. Na paz. A gente termina de hackear o PC, gente. Sempre mantenha a calma, senão você vai desesperar e vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. Tá vendo? A pessoa já salvou lá. Então tamo na paz. A pessoa já foi pegar de novo. Agora eu vou ir lá salvar. Né? Não, gente. A pessoa já foi. Salva a gente. Caralho. Ó, deixa eu ver aqui. Uh! A pessoa... Mal sabe eu perder. Pera aí. Corre. Corre. Corre, gente. Corre. 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 Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, gente. Ah, aqui tem PC. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha PC. Eu não sabia que tinha PC aqui. Abra logo essa porta. Que eu acho que eu vou... Não, não, não. Pera aí, pera aí. Não, não. 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 Meneném, me salva. Meneném, me salva. Meneném, me salva. Meneném, me salva. Me salva. Não, meneném. Não, meneném. Calma, 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 calma. Meneném, socorro, socorro, meneném. Socorro, 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 socorro. Socorro, gente. Aqui me ajuda. Calma, gente. Mantenha a calma porque eu sei que as meneném vai vir me salvar. E elas estão tão terminando já que o PC lá vai vir a longe. Mas tá bom. Tudo bem, gente. Eu ainda não tô perdendo muita vida, mas tudo bem. Gente, socorro porque eu vou congelar. Tenha calma, Júlia. Tenha calma. Olá, salvaram, salvaram, gente. Salvaram. Vem aqui, gente. Vem aqui, vem aqui, por favor, gente. Socorro. Vem me salvar, gente. Vem, vem, vem. Não. Não, eu fui, pega de novo. Não. 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 Não, gente, socorro. Não, pássaro. Não. Vem, vem. Vem para o sofá. Vem para o sofá. Vem, socorro, gente. Socorro, vem, 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 vem. Vem, vem. Pera, pera, pera. Se esconde no armário. Na calma. Na paz. Fecha essa porta. Fecha essa porta, gente. Na paz. Vem, pássaro. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Gente do céu. Partida frenética. Gente do céu. Tá, beleza. A pessoa já saiu do jogo. Gente, eu tô passada chocada, gente. A pessoa saiu do jogo. Eu tô muito passada chocada, gente. A pessoa já saiu do jogo. Mas tá bom. Não, não tá bom, não. A pessoa vai ser pega. Pera aí, pessoa. Julinha, resgate. Julinha, resgate. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, gente. Ah, não. A pessoa fechou a porta da minha cara. Socorro. Socorro. Não, não, não. Socorro, gente. A pessoa fechou a porta da minha cara, gente. Socorro. Socorro. Socorro, socorro. Se esconde aqui, pessoal. Se esconde. Deu ruim, gente. Deu ruim. Calma. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fechou a porta da minha cara. Sai correndo, sai correndo. E nem doido. Senão, gente, já vai pra vala. Gente, você é partida frenética. Eu sou no meu canal. Entendeu? Entendeu, gente? Só partida frenética. E vídeos bons, eu acho. Mas tudo bem, gente. Vamos lá. Que é o PCzinho aqui. Na calma, na paz. Por favor, que ninguém seja pego. Só uma pessoinha até agora que não foi pega, hein, gente. Só uma pessoinha até agora que não foi pega. Não, não. 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 Socorro, gente. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Eu por aqui. Por aqui, minha sopação. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dasco, eu acho. Pessoinha, eu vou abrir essa porta. Feche essa porta. Vamos lá salvar ela. Vai lá salvar, vai lá salvar, vai lá salvar. Vai lá salvar, pessoalinha. Tá tudo certo. Seguro. Segurança. Gente do céu. Tá, estamos salvas. Vou vir aqui abrir essa porta. Vem pra cá. Pra cá. Relaxa, gente. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Bem aqui. De boa na rua. Salve. Calma aí, gente. Meu Deus. Gente do céu. Tá. Beleza. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pera, pera aí. Pera. Gente, socorro, socorro, socorro. Calma. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Gente do céu. Corre. Corre, gente. Corre. Corre, gente. Corre. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos conversar. Gente do céu. Eu tô engasgando aqui, gente. Calma, calma. A partida é frenética. Só falta cinco minutos. Vamos vir pra cá. Pra cá. Calma aí, gente. Calma aí. Que a partida tá frenética. Oi, minha neném. Tudo bom? Vamos abrir essa porta aqui, ó. Segurança, segurança. Vai que acontece, né? Vai que o Marreton vem. Então, é, minha neném. Vamos esperar aqui. Porque a gente é das ninjas. Beleza. Minha neném. Vamos ver pra cá. Vamos ir pra outra porta. Porque vai que a peçonhinha tá lá. Então, a gente vem aqui. Pra cá. Vem pra lá. Ah, a peçonhinha hackeou outro PC, gente. Porque ela quer ficar mais rica. Pra comprar as caixinhas, gente. Mas eu tô... Já tô bom com o meu dinheiro, hein? Mas tá bom. Tá bom, né, gente? Tá bom. Então... Se tá bom, tá bom. Então é, peçonhinha. Não é pra você ficar aí, não. Venha, peçonhinha. Venha. 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 Beleza. Bora pra outra porta, peçonhinha. A outra porta tá aberta. Oi, peçonhinha. Tudo bom? Tudo bom? Oi, peçonhinha. Tchau, peçonhinha. Olha lá. A peçonhinha foi fazer graça? Foi pega, eu acho. Foi? Não. Foi pega. Escapou. Oi, peranéia. Tchau, peranéia. Peranéia, peranéia. Vai lá escapar. Vai lá escapar. Bora, bora, bora. Peranéia. Estou indo, minha neném. Bora escapar. Eu tô indo, minha neném. Tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando, peçonhinha. Eu estou chegando. Bora escapar. Bora escapar, peçonhinha. Pessoa, cadê? Bora escapar, peranéia. Bora, bora, bora. Bora, gente. Uhul. Aê, minha neném. Todo mundo escapou. Uhul. Aê, gente. Bom. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E, gente, pode comentar aí do vídeo se você gostou ou não. E até o próximo vídeo. Chau. Chau. Tchau.